Vou gravar um vídeo aqui de um boné da Harley Davidson Harley Davidson Boné da Harley Davidson com aqui todo o boné na cor cinza claro boné cinza claro com uma aba na cor preta e aqui é um borrachado, tá? de borracha siliconada em alto relevo bem aqui na frente, escrito Harley Davidson Harley Davidson com a moto Harley Davidson aqui embaixo da moto Harley Davidson tá escrito Motor Harley Davidson Motor Harley Davidson Company tá, boné da Harley Davidson com como eu disse, né? como vocês podem ver é cinza claro com a aba preta e aqui tem um adesivo onde vocês podem depois destacar ele e jogar fora tem pessoas que gostam de deixar o adesivo na aba mas vocês podem tirar ele destacado, tá colado eu sempre, todos os vídeos que eu gravo dos bonés eu falo e mostro porque tem pessoas que podem ver o vídeo e pensar que isso aqui é alguma algum bordado, alguma parte fixa, mas não é então é por isso que eu sempre mostro para as pessoas verem que isso aqui é apenas um adesivo que está na aba, tá? um adesivo destacado, você pode destacar, não fica a marca de cola, tá? não fica com a marca de cola, você pode depois tirar ele, destacar e jogar fora vem escrito Motor Sport, que é o nome do fabricante desse boné aqui Motor Sport tem a etiqueta aqui, ó e é um boné com o fecho de regulagem é um boné tamanho único para adultos, né? masculino para adultos com fecho de regulagem aqui do lado tem uma caveira na cor preta escrito Harley Davidson Harley Davidson Motor Cyclus escrito em inglês aqui Harley Davidson Motor Cyclus em inglês, motocicleta, né? Motor Cyclus em inglês e é borrachado também, tá? essa caveirinha aqui escrito Harley Davidson Motor Cyclus na cor preta e é um borrachado borracha siliconada em alto relevo e é um boné com fecho de regulagem de fivela tá? de fivela então as pessoas podem por isso que é um boné tamanho único eu disse, né? tamanho único para adultos porque você pode ajustar aqui o tamanho do boné pelo fecho de regulagem aqui de fivela você pode aumentar ou diminuir ela serve para qualquer tamanho de cabeça de adultos e como vocês podem ver aqui embaixo na parte da baixa da aba na parte de baixo da aba vem esse desenho aqui com escrito aqui Motor Harley Davidson Motor Cyclus aqui é Motor Cyclus embaixo motor em cima Harley Davidson Cyclus Motor Cyclus Harley Davidson e aqui é uma águia é uma águia aqui a águia está descendo voando aqui para baixo e essa águia aqui está voando para cima assim é uma águia aqui é uma águia é é uma águia então é isso aqui e na parte interna do boné toda essa parte interna vem escrito Motor Sport que divide aqui os gomos divide as gomos aqui nessas partes vem escrito Motor Sport que é o nome do fabricante que fabrica esse boné aqui esses boné Sport de moto carros automóveis e caminhões esse fabricante Motor Sport tem etiqueta aqui Motor Sport e nessa parte de trás da etiqueta vem marcando que é 100% algodão fabricado no Brasil 100% algodão vem marcando aqui na escrita que o tecido é como eu disse o tecido é um tecido de algodão de excelente qualidade tecido grosso macio de algodão a aba é grossa de excelente qualidade bem dura bem resistente é um boné de primeira linha é um boné de excelente qualidade esse fabricante Motor Sport fabrica uns bonés de excelente qualidade então eu agradeço as pessoas que estão assistindo meus vídeos comentando dando like e se inscrevendo no meu canal e sim por favor se inscreva no meu canal para dar uma força para ajudar o canal eu agradeço valeu obrigado e mais uma vez fui e mais uma vez eu agradeço